Música Segundo o relatório do Plano Internacional, uma organização não governamental presente em mais de 70 países, estima-se que 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos sofram algum tipo de violência sexual no mundo todo. Quase metade de todas as agressões sexuais são cometidas contra meninas menores de 16 anos. E essa realidade pode estar bem perto das igrejas. Música Proteção de crianças e adolescentes contra abusos ou assédios sexuais é obrigação de líderes e membros da igreja. A prevenção não custa caro, consiste em medidas simples, mas exige organização e comprometimento com o bem-estar dos nossos filhos. Música No campo da prevenção, com relação à pedofilia, a igreja tem que estar atento a determinados lugares, determinados locais que estão mais isolados, como banheiros. Tem que ter sempre uma pessoa circulando nesses ambientes para estar de olho. Bem como os pais têm que cuidar dos seus filhos. O pedófilo, é difícil você definir o perfil de um pedófilo, porque geralmente é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que não levanta suspeitas. Esses jovens, essas crianças, têm comportamentos atípicos, mudanças de comportamentos. Elas passam a ter isolamento social, dificuldade na alimentação, insônia, irritabilidade, baixo rendimento acadêmico, tem dificuldade com o toque. Essas são as principais manifestações de crianças que estão sendo abusadas. A igreja pode promover eventos que venham dar conta desse problema, dessa situação, como fóruns, seminários, escola de paz. Também para as crianças poderem passar desenhos educativos, pode elaborar também cartilhas que contemplem essa problemática, para que os pais fiquem bem orientados como proteger os seus filhos. O importante também é que alguns procedimentos sejam adotados em igrejas, por exemplo, para prevenir a possível ação de abusadores. Algumas dicas são importantes, para adultos em geral. Evitar que um adulto fique sozinho em uma sala fechada com uma criança que não seja seu filho. Tornar isso uma regra. Realizar avaliação criteriosa para a escolha de adultos que vão manter contato frequente com crianças e adolescentes na liderança de programas da igreja, como Desbravadores, Aventureiros e outros. Realizar pelo menos uma vez por ano algum treinamento na igreja local sobre como proteger crianças e adolescentes de abusos e assédio sexual. Jamais acobertar das autoridades policiais casos de abuso ocorridos no ambiente da igreja. Tratá-los com apoio da respectiva associação ou missão a que pertence a igreja. Mas, e se a rede de proteção falhar e um crime dessa natureza ocorrer? Qual é a reação que se espera de líderes de uma igreja local, pastores, anciãos e membros em geral? É necessário prudência e ação efetiva? No caso de abuso, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque isso é um crime com repercussões em todas as áreas. Na vida da vítima, na imagem da igreja e na vida do acusado. E na vida dos membros que vão continuar a frequentar aquela igreja. Na Assembleia Mundial da Igreja, em 2010, que ocorreu em Atlanta, nós discutimos o tema. Nós criamos uma série de cuidados que nós precisávamos de ter para esse tema. E um item principal nesse aspecto é que o fato, quando ocorre ou quando há uma suspeita dele, nós não podemos negligenciar, nós não podemos esconder, nós não podemos minimizar, porque é muito sério. A dúvida já é muito séria. A comprovação exige providências imediatas e efetivas por parte da igreja e da sua liderança. Prevenção, é claro, envolve essas ações pontuais, mas também é o trabalho anual realizado por meio de projetos e programas de conscientização. Por isso, desenvolver iniciativas nas igrejas locais como Quebrando o Silêncio, com as revistas voltadas ao público adulto e infantil, é essencial. Lembre-se, prevenção não se faz uma vez ou outra. É um processo de várias ações e protege nossas crianças. Lembre-se, prevenção não se faz uma coisa. Er scripta, prevenção não se faz um projeto. Obrigado.